Olá, meus amigos do canal Tire Companhia, sejam bem-vindos a mais um teste, espero que vocês estejam bem, muito bem. Bom, pessoal, hoje esse vídeo está legal, esse teste está muito bacana. Bom, atualmente o que acontece? Colete balístico não é assim de uso comum, né? Eventualmente algumas pessoas dispõem de um colete balístico. Então, o que se sabe hoje, muitos alunos, muitas pessoas, enfim, sai com mochila, né? Sai com uma mochila com notebook dentro, cadernos, livros, enfim. E aí nós estávamos pensando, uma mochila com material dentro pode nos proteger? Será que aguentaria um tiro proposital ou acidental? Nos centros maiores é muito comum usar mochila na frente, né? Para evitar assaltos. Então, muita gente usa a mochila na frente. E em caso de um disparo, essa mochila poderia nos ajudar. Ou não? O que vocês acham? Para tirar essa dúvida, então, nós vamos lá para o clube de tiro e vamos fazer uns testes. Nós vamos testar uma pasta, com material dentro. Um notebook e dois livros. Dois cadernos, dois livros, ok? E vamos ver se isso pode ser utilizado como um dispositivo de defesa. Será que pode nos defender de um tiro eventual? E de que calibre poderia nos defender? Então, para isso, nós vamos utilizar vários calibres. 38, 380, 9 milímetros, 357, 44, perdão, 40 Smith-Wesson, 45, tá? Vai ser muito tiro. Então, pessoal, esse vídeo é um pouquinho longo, tá? Eu espero que vocês não se importem. Assistam até o final. Vale a pena ver o resultado, tá? Vale a pena ver o resultado. Vamos lá, então? Vamos lá para o stand do Independência Cacetiro e vamos testar, ver o que acontece. Bom, pessoal, então, a gente está aqui no stand de novo, mais uma vez. E hoje, agora nós vamos fazer um teste da seguinte maneira. Nós vamos pegar uma pasta, pasta, certo? Pasta de notebook. A ideia disso aqui seria simular, então, a utilização de uma mochila, tá? Dentro dessa pasta, nós vamos colocar, então, um notebook, tá? Notebook em ótimas condições de uso, e junto, simulando, né, Juliano, dois catálogos, dois livros, para simular, então, um estudante, uma pessoa que está aí saindo da faculdade, saindo do colégio, saindo da aula e toma um tiro acidental, ok? A ideia é nós avaliarmos se esse tiro acidental vai ter a capacidade de penetrar no indivíduo, de transfixar a pasta, notebook e cadernos, ok? Bom, nós vamos utilizar a munição 380, munição 9 milímetros, munição .40 Smith-Wesson e munição 45, ok? 38 também. 38 também, isso aí, tá? Então, pessoal, vamos lá, vamos tocar esse teste aí, para não ficar muito demorado, e vamos ver o resultado, né? Vamos ver o que acontece, se, caso a gente tomar um tiro, utilizando uma mochila, na frente ou nas costas. Passa ou não passa? Vamos lá, Juliano, vamos para o tiro. Então, Juliano, vamos mostrar aí, nós vamos fazer uma sequência inicial, com 3 tiros de 380. Munição Ogival. Etog mais P. Munição Ponta Oca. E munição Gold Rex. A Gold Rex, acho que é mais P também, né? Se não me falha a memória. Ok, vamos lá, então. Nós vamos utilizar junto o cronógrafo, para certificar que não houve nenhuma munição falhada. E aí, então, serão feitos 3 disparos consecutivos. Pista quente. Pista fria. Então, essa é a velocidade da Gold. Essa é a da Expo. E essa é a da Etog mais P. Todas em calibre 380. E agora, vamos analisar a pasta, então. Vamos abrir para ver se houve a transfixação. Já podemos ver aqui, que não houve a transfixação. E o cidadão que estivesse portando nas suas costas ou no seu peito, já teria ficado protegido. Aqui, os 3 tiros passaram aqui, né? Aqui, uma camada de esponja. Isso, camada de esponja. Material plástico. Passou a primeira. Transfixaram o primeiro livro. Ok. E ficou aqui, transfixou o segundo. Aqui está a Etog. Acabaram parando na... A tampa do celul... Na tampa do... Do notebook. Do notebook. Claro, pessoal. Esse notebook aqui, HP, ele é feito... Material metálico. Tá? Talvez isso tenha interferência. Então... E aqui a... Aqui as três munições. É, aqui transfixou. Também houve transfixação do segundo caderno. Ok. Munição 380, Gold, a Expo e a Etog. Muito bom, pessoal. Muito bom. Muito bom. Teria protegido. Ok. Então agora nós vamos fazer disparo do tiro com o 38 SPL. Só complementando, pessoal, por dentro. Acabou estragando a placa aí. A tela de LCD. Me deve um notebook novo, viu, Cristian? Pessoal, acho que nós vamos ter que começar a monetizar o canal aí pra pagar a despesa, viu? Pagar o prejuízo. Vamos dar sequência aí. Bom, então aproveitando que nós temos um revólver em calibre 357, Faremos um disparo com munição Ogival Chumbo 38 e a outra munição 357 Magnum, semi-jacquitada, ponta plana. Na sequência, então, o primeiro disparo 38, o primeiro tiro de 38, o segundo tiro será 357. Pista quente. Então, pessoal, 761 pés por segundo, foi a velocidade do 38, do 357 deu erro, não conseguimos marcar. Mas, enfim, o tiro saiu bem. E agora vamos fazer análise da pasta e do estrago. Por incrível que pareça, nem mesmo o 357 parou, passou, transfixou a pasta. Pô, muito bom. Tá servindo de coleta, né? É, olha isso. Quem diria, hein? 357 não passou. Tá, furou aqui, né? Os orifícios, orifícios no primeiro caderno. Passou. Olha lá, pessoal. Não passou. Os dois atravessaram. Ali já dá de ver o 38. Aqui. Nossa, cravou, não. Depois a gente retira. É, a ponta de chumbo ficou inserida no caderno. Meu Deus. E aqui, pessoal, vocês podem observar, então, 357. Incrível, não atravessou o notebook. Ele deformou bastante, ó. É que o papel, eu acho que freia muito, né? É, o papel, ele segura bastante. Tá, eu vou pegar e vou retirar esse projeto aqui. Só complementando, então, pessoal, a munição de chumbo do 38, ela não teve capacidade de atravessar o segundo livro, o segundo caderno. Passou o primeiro, mas não... Isso aí. Passou o primeiro, mas não passou do segundo. E aqui, então, nós estamos com as duas, os dois projéteis, né? 38, chumbo, e o 357, bem deformado. Então, abrindo o notebook, 357 Magno, claro, já teve um estrago bem maior no equipamento, mas nós podemos observar aqui por trás também, pessoal, olha aí, ó. Não teve nada. O cidadão, usuário do notebook em sua mochila, teria se escapado de um tiro de 357. Só olhando aqui, ó, tem várias películas, ó. Tentei isso, né? Maravilha. Vamos seguir o teste, então, pessoal. Agora com calibres 9mm, 40 e 45. Bom, então, Juliano, agora vai municiar pistola TS-9 Taurus. Nós vamos utilizar a munição 9mm. Na 9mm, nós vamos usar munição ETOG, 124 grãs, e duas munições expansivas. Uma delas, a EXPO 115 grãs normal, e a outra será uma EXPO BONDED 115 mais P+. 9mm. 9mm, pista quente. E... Bom, então, gente, aqui, 1277 foi a velocidade da BONDED 115 mais P+. 1.105 pts por segundo foi a BONDED, a, perdão, a expansiva 115 grãs, e, infelizmente, a primeira munição ETOG não conseguiu pegar. Então, agora, vamos para o exame da pasta e os três disparos. Bom, então, olhando aqui a parte de trás, nós podemos observar que houve duas perfurações e também danos ao bloco de argila. Visão posterior do bloco de argila, tivemos, então, a transfixação... É, uma bateu bem forte. ...da ponta. Vamos ver se a gente localiza depois a ponta. Bom, então, vamos abrir a pasta, vamos ver o estrago. Aqui nós acabamos localizando, pessoal, a ponta desse disparo, possivelmente, seja da munição BONDED 115 mais P+. Vamos ver aqui, então, o primeiro caderno, o primeiro livro, as três transfixações... Também passou, os três passaram, pelo segundo caderno, e agora vamos ver o notebook. Acabou danificando bastante. Dois passaram. Dois passaram. Aqui a perfuração da ETOG, e aqui a perfuração da BONDED 115 mais P+. Como a gente viu, transfixaram a pasta, e acabaram transfixando o bloco de argila. Excelente poder de perfuração. Eu vou tentar alinhar a 115, normal, vou tentar atirar. Aqui localizamos a ponta da munição BONDED 115 mais P+. Aqui localizamos a ponta da munição BONDED 115 mais P+. A ETOG, a ETOG, ela acabou passando o bloco de argila, acabou colidindo com o cepo e se perdeu. Dando sequência, após os disparos com munição, após os disparos com munição 9mm, agora nós vamos utilizar uma pistola calibre 45 Taurus, monofilar, com dois tipos de munição. Então, nós vamos utilizar a munição em camisada total ponta plana e enjaquetada total ogival. Juliano vai efetuar dois disparos em sequência e vamos avaliar o resultado. Primeiro disparo ponta em camisada total ogival calibre 45, pista quente. Bom, então pessoal, antes de fazermos a análise da pasta do notebook, velocidade da munição em camisada total ponta plana, 784 pés por segundo. E a enjaquetada, 821 pés por segundo. É sabido que a munição 45, ela é mais pesada, por isso ela desenvolve uma velocidade menor. Agora, vamos ver, transfixou, mas essa aqui é da 9, não é? Não, não, é da 45, não é? Ah, ok. Então, tivemos uma perfuração com a munição ogival. Podemos ver. Depois, a gente tenta localizar o projétil. Muito bem. Vamos abrir a pasta, então, para analisar o estrago. Dois orifícios no primeiro caderno. Dois orifícios no segundo caderno. Localizamos no meio do notebook o projétil da ponta plana, calibre 45. E o projétil ogival transfixou e acabou, então, colidindo com o bloco de argila transfixando. Vamos ver se localizamos a ponta. Bom, antes de iniciarmos a sequência com a 40, com a ponto 40, só mostrar para vocês aqui, pessoal. Localizamos, então, o projétil da 45, ogival, que fez a perfuração total do notebook, dos livros, da argila. Ele bateu no cepo, né? Tá aí, ó. Acabou ficando com a ponta chata. Agora nós vamos dar a sequência com calibre 40, três tipos de munição de ferro. Bom, agora nós vamos utilizar, então, uma pistola MD7, calibre 40, tá aí em Bel. Vamos fazer o teste com três tipos de munição. Munição em camisada total ponta plana, 180 grãs, original CBC. Munição Expo, original CBC, calibre 40 também, 155 grãs. E a Gold X, também, tudo munição original CBC. Ok, pessoal? O Juliano vai fazer três disparos consecutivos e vamos avaliar o dano causado no notebook. Disparos de calibre 40, pista quente. Pista fria. Bom, gente, então, aqui nós temos a velocidade da Gold X, que foi a última. E da Expo, 1199. Infelizmente, também, não conseguimos pegar a medição da velocidade da primeira em camisada total ponta plana. Bom, mas vamos lá, então, agora, vamos avaliar. Pasta. Tem que olhar bem direitinho. Eu acho que só as duas, ó, porque aqui em cima a ponta plana não passou. Tivemos duas perfurações. E, ao que tudo indica, perfurações das duas expansivas, por incrível que pareça. Não, mas tá aqui. Vamos localizar aqui. Vamos ver aqui. Parece-se a munição Expo. Vamos ver se localizamos a Gold. Tem uma lasquinha da Gold. Bom, então, vamos fazer a análise, então, dos tiros da 40. Três tiros. É, três aqui. Três orifícios no primeiro caderno. Três orifícios no segundo caderno. A encamisada total ponta plana não conseguiu transfixar o notebook. Ela está retida ali dentro. A gente já vai fazer a remoção dela. Já as duas expansivas, tanto a Expo 155 quanto a Gold X, fizeram a transfixação de todas as barreiras, pararam, atravessaram a argila. Ok? E aqui, então, nós podemos ver, localizamos a projétil da Gold. Gold X calibre 40. E aqui, da expansiva, calibre 40. Juliano está procedendo a remoção, agora, do projétil em camisada total ponta plana, da 40. Muito bem. Então, pessoal, está aqui. Primeiro, projétil disparado, em camisada total ponta plana. Ficou retido dentro do notebook. É interessante, né, Juliano? O que a gente observa? Nós percebemos que duas expansivas passaram. E a que seria lógica passar a ponta plana, não passou. Não passou. Tanto na 45 como na 40. Então, possivelmente, detalhes, né, do ponto do impacto no equipamento, por pegar em alguma peça dentro do equipamento com maior ou menor resistência, né? Mas, enfim, a munição tem poder de atravessar, sim. Bom, finalizado o teste, mas não contentes com o resultado da 357, nós vamos fazer mais um disparo. Vamos conferir, realmente, se a 357 não vai passar pelo notebook, pelos livros. Vamos lá? Vamos testar de novo. 357 Magnum. Pista quente. Pista fria. Agora nós podemos ver, sim, dessa vez o cronógrafo pegou. 1.353 pés por segundo. Se eu não me engano, Juliano, eu acho que foi a maior velocidade de hoje, né? Foi. Dos testes de hoje foi do 357. 40.000 e 200.000. É. 357 bateu todas no quesito velocidade. Ah! Muito bom! Muito bom! Agora vamos fazer uma análise aí, pessoal, vamos ver o que que aconteceu. Tá bom que a ponta é macia, né? Aquela ponta de chumbo. Tá ali, ó, no chão, né? Caiu lá, ó. Aqui. Muito bom! Se redimiu o 357. Como nós havíamos falado antes, possivelmente ele pega uma porção do equipamento aí que tenha mais resistência, e como ela é uma ponta macia, semi-jaquetada. E vem com uma tecla ainda no notebook, ó, de brinco. É isso aí, então vamos abrir o notebook, vamos ver aí. É, deve ter pego no material mais resistente e a ponta, essa ponta aí, ela é soft, né? Ó, não se fixou a primeira. Segunda. Lotado. É, muito bem. Muito furou. É, o indivíduo portador da mochila, dessa vez, não teria se escapado do tiro do 357. É, o outro foi aqui numa parte de repente mais forte. É, pegou uma estrutura mais densa, né? Muito bem. Então, tá aqui, pessoal, a ponta. Trouxe até uma tecla do notebook junto. 357 Magno. Muito bom, então, vamos fazer o encerramento do vídeo aí. Gostaria de agradecer nosso amigo, lindonês, também conhecido como Feio. Juliano, instrutor de armamento e tiro. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu acho que o vídeo, ele foi interessante porque é uma coisa muito prática, né? A maioria de nós aí anda com uma mochila, principalmente em cidades maiores, né? O pessoal não tem tanta aquela disponibilidade de usar um colete balístico, né? É uma boa alternativa aí pra proteger, né? Você, Juliano, quer fazer algum comentário final, hein? É, o vídeo foi feito com aquele intuito de fazer o teste. Muita gente usa em cidade grande a mochila na frente, já pra não ter perigo de alguém abrir, né? E roubar alguma coisa na parte de... nas costas. E também já usa caderno, vários cadernos, já pra questão, assim, balística, né? Pra... Ah, algum... tirotei, alguma coisa... diz que segura, né? Mas alguns calibres a gente viu que não segura. Isso aí. Agradecer o Lindonês também pela disponibilidade que tá aí hoje, domingo de manhã. Trouxe o armamento, né? Emprestou porque a gente não tem todas as armas do acervo, a gente tem que contar com os amigos aí que tem. Tá, pessoal? Então, espero que vocês curtam, se gostarem, compartilhem e logo vem mais vídeo pro canal aí, né? Grande abraço a todos e até a próxima!